Muito bom dia, muito boa tarde, meu nome é Jorge Magalhães, eu venho do CIMAR e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e tenho o gosto de falar um bocadinho convosco hoje sobre ondas internas no oceano e interações entre elas. Antes de passarmos à apresentação em si, só os devidos agradecimentos aqui, nomeadamente à FCT e ao projeto ABOEF, na verdade esta apresentação é praticamente toda no âmbito deste projeto ABOEF. E um pequenino overview da apresentação em si, porque na realidade o oceano, graças a Deus, está cheio de ondas e essas ondas, seja de que notores a forem, vão ter que se encontrar, vão se encontrar entre elas. No caso das ondas internas em concreto, os dados mostram isto, nomeadamente os dados de satélite. aparentemente os dados em sítio corroboram esta vista e como já existe teoria por trás da fenomenologia, junta-se aqui o conjunto de ingredientes que convidam ao estudo deste tema. Claro que antes de passarmos a isto, vale a pena gastar alguns minutos a ver exatamente o que é que são ondas internas, algumas pessoas podem não saber, como é que as podemos ver, estudar e em que contextos aquelas são importantes. Então, isto é o que nós vemos com os nossos próprios olhos do que é que é uma onda interna no mar ou no oceano. Curiosamente, começou com um assunto académico, há mais de 100 anos, mas... Desculpa, os participantes não estão a ouvi-lo, vou virar. Não sabemos bem porquê, mas... Mas esta fotografia, de facto, mostra claramente que, muito mais do que um assunto académico, isto é um assunto do mundo real, por assim dizer. Este esquema contextualiza a onda no eixo vertical, ao longo da coluna d'água, portanto, isto para mostrar claramente que é uma onda muito diferente das ondas de superfície, porque é porque se propaga no interior do oceano e, ao mesmo tempo, ficamos com uma ideia de que as escalas também são bastante diferentes. Aqui, por exemplo, relativamente a uma representação pictórica de um barco ou mesmo das nossas conhecidas ondas da Nazaré, portanto, são ondas de uma escala claramente maior. Mas fica a pergunta, se elas se propagam lá em baixo, então como é que nós as podemos ver numa coisa que voa mais ou menos a mil quilómetros acima da superfície do mar? E a maneira mais fácil de explicar isso é só frisar que o que os satélites veem não são as ondas propriamente curtas, mas as assinaturas que estas ondas deixam à superfície, conforme mostram estes dois esquemas no lado esquerdo. Portanto, estamos a ver as assinaturas das ondas e não as ondas em si. Posto isto, é sempre interessante contextualizar a fenomenologia das ondas internas dentro daquilo que é o oceano, desde coisas de larga escala, como a circulação termoalina, até coisas de pequeníssima escala, como a turbulência. E o engraçado é que, do ponto de vista clássico, esta feature... Apareceu-me aqui um... Tranquilo. José, vocês conseguem ver o ecrã todo? Conseguem ver o ecrã todo? Conseguem ver o ecrã todo para a apresentação? Vou fazer aqui... Tem que ter um quadradinho, que não vai ficar. Carrega... Tem que ter uma questão de ficar no local, não é? Sim, Carrega diz que sim. Correto. Ainda também não consegui pôr isso. Não, mas a questão é que eu não sei se do lado de lá estão a ver todo o painel, porque eu que só vejo uma parte... Não conseguem ver? Eu não consegui uma parte. Ou a ver um frizz com as batalhas. Então, do lado de lá está a ver todo o painel e a janela em si. Está a ver o título deste painel? Sim. É? Ok, desculpa. É só que eu garantei que a gente estava a seguir. Tranquilá para o da união, porque isto é normal. Então, é muito curioso ver que as ondas internas como feature do oceano se encaixa mais ou menos no meio destes vários outros fenómenos. O que nós temos vindo a confirmar, descobrir, cada vez mais, é que elas, na verdade, têm tendência a estender-se, não só na escala das distâncias, como na escala também das escalas de tempo características, tanto para valores acima como para valores abaixo. Isto, por exemplo, porque elas, na realidade, têm velocidades verticais, que nós normalmente comparamos com coisas da ordem de um meio metro, um metro por segundo, que a grande parte destas ondas que se propagam ao longo da termooclina estão, portanto, relacionadas com aquilo que a gente chama de diapicknel mixing, portanto, mixing através desta interface. Como qualquer onda, obviamente vai estar sujeita a arrebentamento, em algum ponto da sua vida, e, portanto, a mistura e a turbulência. São praticamente omnipresentos, desde o hemisfério norte ao hemisfério sul, em todos os oceanos, e, claro, em várias profundidades. E têm escalas que percorrem coisas desde metros a várias centenas de quilómetros, que propagam-se ao longo das bacias oceânicas, têm níveis de turbulência muito acima do background do oceano, e, inclusive, agora sabe-se que, em alguns regimes, são de geração praticamente quase. Portanto, eu estou aqui a receber a indicação que eles realmente não estão a ver todos. O que é que eu tinha a sugerir? O que é o modo de apresentação? Ou seja... Isto. Agora, aumenta aí, aumenta o máximo que conseguires, e retira esta, consegues recolher este plano. Esta aqui, não é? Sim, sim. Não, não, é só recolha aqui. É só aqui com o gato? Ok, ok. Não, isto está dentro. Ok. Sim, talvez não consiga ver que está bem. E assim tenho certeza de que... Está, está o próximo. Ok. Então, depois, devidamente contextualizadas, porquê é que elas são importantes? Elas... Há aqui várias razões, eu vou-vos mostrar rapidamente três ou quatro. Portanto, elas têm impacto em estruturas offshore. Isto tem aqui uma animaçãozita. Portanto, o que acontece é que as ondas produzem correntes em direcções opostas, que acabam por... Cujo efeito integrado tem um efeito preponderante nestas estruturas. Sabe-se que também têm efeitos a nível da navegação submarina, por exemplo, isto é uma notícia de 2016, em que este submarino tem aqui uma amolga dela, por assim dizer, porque na realidade seguia muito perto de um navio marcante num exercício, enquanto tentava entrar e sair do Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar é conhecido por ondas internas relativamente intensas e então levou um bancozinho da onda e chocou contra um navio. E sem acreditar a mudar aqui radicalmente disciplinas, isto é só para vos mostrar que as ondas internas na atmosfera vê-se bem que são coisas fortes com força, porque inclusive as pessoas conseguem utilizar estas ondas para fazer aquilo que eles chamam de surfing na atmosfera. Portanto, são coisas com força que conseguem ter um efeito forte nestas estruturas. Elas são de caráter... podem ser de caráter intrinsecamente turbulento e isso adiciona interesse, principalmente numa altura em que há um interesse crescente sobre estas coisas do oceano, da turbulência, etc. Então, elas claramente têm um caráter turbulento, especialmente junto à costa, onde têm tendência a quebrar, a reventar. E, estando aqui no trabalho do colega Luís Quaresma, sabe-se que também, claro, têm influência na suspensão de material profundo. Isso foi medido, foi modelado e, portanto, sabe-se também que também têm efeitos a este nível. E, finalmente, para vos mostrar, portanto, que realmente elas são praticamente omnipresentes, tanto a nível... Portanto, as ondas internas percorrem várias escalas, tanto a nível das escalas maiores, das chamadas ondas de maré interna, como nas de alta frequência, que é este mapinha aqui em cima com os pontinhos vermelhos. Então, se nestas ondas são assim tão omnipresentes, elas vão ter que se encontrar umas com as outras. E isso é o que mostra este slide com estas três figuras, do ponto de vista do SAR à esquerda, onde vemos trens de ondas internas aproximarem-se do Cabo Mondego e, obviamente, encontrarem-se umas às outras em vários pontos. Do ponto de vista da teoria, o fenómeno também é bem conhecido e estudado já há muitos anos. Mas, na realidade, nós, passando para o análogo das ondas internas à superfície, que são as ondas de superfície, nós podemos ver isso em qualquer praia, ou pede um pardão, e é o que esta fotografia aqui do lado direito em baixo tem de representar. O que é que interessa da teoria para o resto da apresentação? É uma expressão muito simples, que, no fundo, dá amplitude na parte da interseção, é este ETM, relativamente à amplitude inicial das ondas. E considerando que este Epsilon varia entre 0 e 1, nós vemos que o mais 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, o que dá o resultado fácil de que a amplitude pode proceder até 4 vezes a amplitude das ondas iniciais. Isto parece que dá a ideia que viá-la aqui um bocadinho o princípio da conservação da energia, mas é só porque estas ondas são tão não-lineares que permitem transferências de energia, inclusive aquilo que a gente chama de cross-length, ou seja, ao longo do comprimento da crista da onda. Aqui, junto ao Cabo Mondego, nós, então, começámos a estudar estas coisas das interações e os descampos das ondas e verificámos, através de satélite, que existem, essencialmente, 3 direções de propagação e, portanto, temos aqui o principal ingrediente para interações de ondas, que é ondas encontrarem-se umas às outras, o que é mais ou menos óbvio, e claro, aqui a partir destes 3 slides, temos ondas vindas de norte, de sul e de oeste, que vão ter que se encontrar alguns, mais ou menos, a meio da plataforma. A partir do SAR, dá para fazer um proxy da energia, portanto, mais ou menos na amplitude destas ondas, e isto, neste caso em particular, é importante, porque nós podemos antever que a intersecção das ondas, neste caso em particular, não é suficientemente longe do local de geração e suficientemente longe do local de dissipação, onde elas rebentam junto à costa, para que estas intersecções sejam, então, com ondas fully developed waves, portanto, com ondas já com uma maturação, portanto, já ondas totalmente desenvolvidas. E isso é um resultado interessante que vem do SAR, portanto, das observações por satélite. E, de facto, procurando com calma, esses exemplos existem. Portanto, neste exemplo, aqui à esquerda, temos ondas que vêm de norte e de sul, e que acabam por interagir uma com a outra, gerando esta frente mais abrilhantada, aqui junto à setinha branca, e que, de facto, nas assinaturas à superfície do SAR, se verifica que é uma assinatura mais forte. Estas assinaturas fazem-me lembrar aqueles padrões chamados max-stem, que vêm da teoria supersónica de interação com ondas de som. Isto porquê? Porque esta parte mais abrilhantada, supostamente mais forte, que é o tal stem, tem, portanto, uma indicação de uma energética a crescer. De facto, quando nós comparamos o sinal à superfície no SAR, que tem alguma indicação, portanto, da energia das ondas, com o background de não interação, claramente esses eventos calham, portanto, acima de um background nominal onde as ondas não interagem umas com as outras. Isto tudo mais ou menos interlaçou-se enquanto se planeava uma campanha em setembro do ano passado para ir medir ondas internas no mar, uma campanha multidisciplinar, que, claro, queria medir muita coisa, mas que, por sorte, felizmente, parece ter apanhado também uma interação. Portanto, as medições foram feitas aqui neste ponto branco. Esta imagem é recolhida 24 horas antes de um evento excepcionalmente grande captado em sítio e que mostra que havia padrões favoráveis à interação de ondas. E, portanto, algumas conclusões rápidas. Portanto, isto de usar claramente ajuda no first approach, portanto, na primeira aproximação, a estudar estes padrões de interação, onde é que acontecem, onde é que são mais prováveis, qual é a geometria, e que ajuda, portanto, numa série de aproximações que se podem fazer para estudar este fenómeno, agora com mais atenção, com mais detalhe, e onde muitas perguntas ainda acabam por subsistir. E pronto, e ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Passámos aqui um bocadinho de tempo, mas também foi este arranque ainda um pouco precipitado e com algumas pequenas situações técnicas. Ainda assim, acho que conseguimos resolvê-las. Eu, neste momento, não tenho aqui, para já, nenhuma pergunta específica para esta apresentação, mas como a próxima apresentação vai dar continuidade a esta, vamos avançar já para o Paulo e depois peço a quem estiver a assistir que se quiser fazer uma pergunta sobre esta primeira e sobre a próxima que vai ocorrer, que o façam a seguir à apresentação do Paulo Oliveira. Ok, tem o ponto. Estou cancelando. Venha mesmo. Não, eu estou a ouvir pelo YouTube. pelo YouTube, pelo YouTube. O YouTube só vai é que vai chegar a esta foto. O que é que eu posso abrir para a apresentação? Parece que está tudo em ordem, não estou a perceber porque é que... Então, mas é... A gente está a perceber a qualquer... O que é que eu posso contar a vários... Posso abrir a apresentação aqui? Ok. Posso fazer assim? Agora já aparece o ecrã, como deve ser? O que é que eu posso contar? O que é que eu posso contar? O que é que eu posso contar? Ok, então, primeiro, começar por agradecer e mostrar satisfação por estar a participar em mais uma edição das jornadas e nesta primeira edição das jornadas de Hidrografia e ainda para mais para apresentar resultados de um projeto conjunto que temos com o Instituto Hidrográfico, o que é, de facto, uma circunstância muito feliz. Portanto, já como o Jorge acabou de dizer, e esta já é a terceira apresentação que refere a este projeto, o colega Anabel Oliveira do Hidrografia que já apresentou ontem também resultados deste projeto e, portanto, não me vou demorar mais, vou gastar só um bocadinho de tempo aqui para mostrar porque é que o logotipo do projeto é aquele, um logotipo de desenhante por colegas aqui do Hidrografia. No fim, estes circulozinhos que estão aqui junto ao sedimento são a representação de quistos de dinoflagelados que na sua fase plástica, na sua fase vegetativa, produzem toxinas, portanto, há microalgas produtoras de toxinas, portanto, são armful, podem produzir armful algae blooms, AB, daí o AB WAVE, e o WAVE vem da inspiração do artigo do nosso moderador, que teve o nosso moderador como primeiro autor, em que mostrou que as ondas internas são um processo capaz de remobilizar sedimento e, portanto, como isto continua uma questão em aberto, que é a questão da iniciação dos blooms de algas tóxicas, nós propusemos fazer mais observações que permitissem explorar esta hipótese de que os quistos podem ter origem, que os blooms podem ter origem nos quistos que estão no sedimento e que depois são transportados para a coluna de água e uma vez chegados à zona neofótica passam, então, à fase vegetativa e que se multiplicam encontrando as condições ótimas para a proliferação darão origem aos blooms. Então, o que fizemos foi colocar instrumentação capaz de fazer a observação destas ondas e, portanto, como o Jorge mostrou, tipicamente temos uma cadeia de sensores de temperatura capazes de fazer a distribuição vertical do campo da temperatura e foram utilizados dois correntómetros acústicos de efeito Doppler, um que faz a medição, permite determinar ou medir a gestora vertical das correntes na camada superior e outro que permite ver a camada junto ao fundo. Os resultados, portanto, os dois campos, digamos, essencialmente, que eu vou mostrar aqui, serão aquilo que é possível determinar com estes sensores. Portanto, aqui temos a assinatura típica destas oscilações do campo da temperatura, nomeadamente da zona de maior transição, a termooclina, com estas oscilações que podem atingir 30, 40 metros. Aqui vê-se claramente isso e o que eu vou concentrar-me na assinatura mais exuberante face àquilo que é típico das correntes no oceano é a velocidade vertical. Portanto, aquilo que está representado é a velocidade vertical medida com os correntómetros acústicos. e para vos conduzir através desta apreciação dos dados, vou utilizar-me ou vou-me socorrer desta representação aqui e vou-me dar um pouquinho para mostrar quais são os campos que estão aqui representados. Portanto, aqui nestes tons alaranjados está uma representação da energia sonora captada, portanto, backscatter, portanto, uma que é um proxy, digamos assim, do número de partículas ou da intensidade da energia sonora refletida pelos difusores que estão em suspensão na coluna d'água. Aqui nestas bandas vermelhas e azuis está representada a velocidade vertical, portanto, acima de um determinado linear. Neste caso foram escolhidos, foi escolhido aqui o linear dos 2 cm por segundo para só ser representado e poder de alguma maneira ver os dois campos em simultâneo, o campo da velocidade vertical e o campo da energia recebida nos sensores. Aqui na parte superior temos a representação do correntómetro acústico que estava a olhar para cima e em baixo o que estava a olhar para baixo. Para além disto, estão aqui duas curvas, esta é a curva da inclinação do Sol e em baixo a maré barotrópica, a curva que representa a maré barotrópica. Assinalados sobre a curva de maré estão os episódios de correntes muito intensas e estendidas na vertical por uma assinatura superior a 60 m na vertical. E portanto, com a ajuda deste gráfico, eu proponho nesta apresentação mostrar-vos os aspectos relacionados com os padrões da energia acústica retrodifundida, das questões que estão relacionadas com aquilo que está aqui classificado como extreme eventos, ou seja, eventos que têm uma assinatura na camada mais profunda da coluna de água e os aspectos relacionados com a relação de fase entre a maré barotrópica e estes trens de ondas internas que foram observados. E passo agora à representação para todo o período em que a amarração esteve colocada. que foram estes 12 dias entre o dia 7 de setembro e o dia 19 de setembro do ano passado e que podemos então ver estes aspectos relacionados com os padrões do backscatter. A primeira questão é que se vê particularmente na assinatura do correntómetro que estava a olhar para cima, na parte superior, que é um domínio muito forte das oscilações periódicas relacionadas com a luz ou a ausência de luz, o dia e a noite. Portanto, um padrão fortemente dominado. Ora, nós sabemos que existe uma série de organismos marinhos que fazem migrações verticais e esta será a assinatura, digamos, a primeira ordem, a primeira assinatura é a assinatura da migração vertical dos organismos que se vê muito bem nesta sequência de bandas de maior e menor intensidade da energia retro difundida. Em relação à questão dos eventos mais extremos, o Jorge teve a oportunidade já de mostrar o trabalho que foi feito antes da colocação destas amarrações. Portanto, todas as imagens de 2018 foram analisadas e foi desse trabalho exaustivo de ver todas as imagens no ano anterior à colocação da instrumentação que foi possível perceber que nesta região em particular temos a confluência de diferentes trens com diferentes direções de propagação que vão acabar por interagir e do resultado dessa interação podem resultar trens de ondas com amplitude mais elevada e essa parece ser, pelo menos para já, a explicação mais credível que encontramos até agora para os eventos com assinaturas na camada mais profunda com velocidades verticais significativas. Relativamente à relação de fase entre os eventos de ondas internas, dos trens de ondas internas observados no local da amarração e a maré barotrópica, esta representação com os eventos colocados aqui sobre a linha da maré barotrópica, permitem perceber claramente que não há uma relação, não é permanente a relação de fase entre a ocorrência, digamos, naquele local de observação entre a passagem dos trens de ondas internas e a maré barotrópica. Houve aqui um período inicial em que, de facto, a maioria dos trens de ondas internas passaram no local da amarração na baixa mar, mas depois existem períodos em que, claramente, se distribuem por toda a fase da onda da maré barotrópica. E pronto, portanto, isto é um conjunto de dados muito vasto. Nós, para além destes dados de física da coluna de água, também foram recolhidos amostras de sedimentos e temos, portanto, é ainda um caminho longo a percorrer. Entramos agora no segundo, fechámos agora o segundo ano do projeto, portanto, agora vai ser um terceiro ano muito intenso de análise de dados e de publicação destes resultados. E, portanto, aqui os aspectos que vamos querer explorar, que precisamos de explorar, é justamente tentar identificar e separar, na medida do possível, o que desta assinatura na energia acústica retro-difundida, qual a porcentagem que está associada a movimentos de organismos vivos e de organismos não vivos. E, portanto, a linha que vamos seguir é por diferenciação dos tamanhos dos diferentes refletores do som. Já há alguma indicação que foi possível e foi apresentada ontem pela colega Bernabella Oliveira, que há, de facto, nas zonas mais elevadas, uma diferenciação nos espectros de difração de raio-x. Aqui, em relação às questões de relação de fase, porque isso, entre a passagem e a ocorrência das ondas internas, os trens das ondas internas e a maré-bara-prótica, isso é muito importante para, de alguma maneira, conseguirmos perceber qual a variabilidade temporal destes potenciais eventos de suspensão e para que podemos depois fazer aquilo que se está a preconizar no projeto a seguir, que é fazer o estudo das trajetórias lagrangianas de eventuais quistes que sejam ressuspensos nos sedimentos. Portanto, o trabalho que vamos fazer a seguir é explorar os tempos de propagação dos diferentes trens de ondas para as diferentes direções e perceber se a variabilidade do campo de densidade associada aos fenómenos de mesoscala, portanto, há, digamos, a circulação sub-inercial do oceano, portanto, toda a estrutura de densidade associada quer ao afloramento, quer à circulação de mesoscala fora da plataforma, e perceber em que medida é que essa variabilidade do campo de densidade faz variar a propagação, os tempos de propagação, e com isso fazer com que em alguns períodos possamos ter a chegada antecipada ou retardada dos diferentes trens e, com isso, explicar a dispersão da chegada dos trens para diferentes fases da maré barrotrópica. E, portanto, termino com os agradecimentos aos meios navais que foram disponibilizados pelo Instituto de Gráfico, os colegas do Laboratório Marfos na Universidade de Coimbra e, obviamente, ao projeto que tem estas fontes de financiamento que aqui estão. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu penso que não temos aqui nenhuma pergunta. Vou ver só se surgiu agora em cima do término alguma pergunta. Eu penso que não. Só vou fazer eu, então, uma pergunta. Eu acompanhei o planeamento desta missão e deste projeto e sei que há aqui uma grande expectativa de fazer a ligação de um processo físico a este processo biológico que ainda tem muitas dúvidas relativamente à sua origem. Os dados preliminares que vocês alcançaram apontam numa confirmação deste possível processo biofísico? Essa é uma pergunta. Agradeço a pergunta. Agradeço a pergunta. Espera aí, espera aí. Agradeço a pergunta. Ok. Pronto. Agradeço a pergunta. Efetivamente, ainda não estou em condições de responder. Se, efetivamente, os dados nos permitem tirar já alguma conclusão definitiva, ou mais ou menos definitiva, sobre a responsabilidade destes processos de suspensão para os eventuais problemas de volumes de algas tóxicas, a verdade é que também encontramos algumas surpresas relativamente ao número de quistes que foram encontrados nas amostras de sedimentos, sequer não nas amostras de fundo e na camada no Floyd. Mas a nossa expectativa é de encontrar uma maior concentração de quistes na caixa de formato, portanto, foram relativamente poucos. Ainda estamos, porque, enfim, as condições não são exatamente as mesmas que o trabalho organizado pelo Luís, nem em 2007 na Nazaré, as condições não são, não nos parecem ser rigorosamente as mesmas e não há uma ciclicidade nos eventos de suspensão, não parece tão marcada como foi mostrado na Figueira da Foz. Portanto, a nossa expectativa é de que agora, depois de conseguirmos encontrar um timing mais apurado dos eventos de suspensão e o estudo do transporte da granjena associado aos eventos posteriores a isso, que nos permite avançar. Mas neste momento não temos ainda uma resposta direta para essa pergunta. Mas continuamos com a expectativa de poder contribuir, pelo menos para eliminar essa hipótese. Claramente não temos dados que nos permitam dizer que a hipótese é que este é o principal processo para inócuo da vacuna de água para estes volumes de águas tóxicas. Mas pronto, quer dizer, mas vamos com certeza saber dizer se vale a pena continuar a pensar que este é o processo ou se devemos descartar essa hipótese. Muito bem, Paulo, muito obrigado. E obrigado Jorge também pela apresentação. Avançamos. Alfredo, quero-lhes assumir agora aqui o palco. Eu vou terminar a apresentadora. Olá, eu também gostaria de felicitar a Jorge e a Paulo porque foi uma apresentação muito interessante. Temos várias perguntas, mas podemos fazer algumas perguntas depois, mas podem fazer algumas perguntas sobre as ondas internas. A seguinte apresentação se chama Ocean Drift, para a casting the drift of objects in the ocean. e ela vai apresentar Luisa Lamas. Então, Luisa, quando quiser. Estou a ver a apresentação? Estava aqui? Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Luisa Lamas, eu sou oceanógrafa do Instituto Hidrográfico. Hoje venho aqui a apresentar o Ocean Drift, que é uma ferramenta que nós estamos a desenvolver aqui no Instituto. No fundo, a ideia é que faça a previsão da deriva de objetos no oceano. Este trabalho tem como colaboradores o Nuno Zacarias, o Frederico Diniz, a Ana Mateus e Inês Martins, que são a equipa da Engenharia Oceanográfica aqui do Instituto Hidrográfico. Portanto, eu comecei esta apresentação com este slide por uma razão. Oi? Peço desculpa. Ok. Pois este foi um evento que, na altura, em 92 ainda não me marcou, mas quando eu fui para a Universidade, a professora da Oceanografia me falou dele. E o facto de, na altura, ainda haviam centenas de patinhos de borracha a derivar no oceano e a dar informação sobre como as correntes se comportam, e até a ligação entre o oceano Pacífico e o oceano Atlântico, por exemplo, que era algo que ainda não se tinha conseguido estabelecer, foi algo que me motivou muito para esta área da deriva de objetos no oceano. Claro que isto foi numa altura em que haver plástico a derivar no oceano era interessante, hoje em dia ia ser uma notícia terrível, mas é algo que sempre achei muito interessante e é uma das motivações deste trabalho. Mas, claro, falando de plástico, este é outro objetivo que nós estamos a tentar implementar, aqui outro trabalho, aqui no Instituto, que é exatamente a deriva do plástico, tem sido um tema muito mediático nos últimos anos, e nós já temos alguns projetos em desenvolvimento nesta área, e através da simulação da deriva de partículas no oceano nós conseguimos prever, por exemplo, zonas de acumulação, zonas onde há um maior transporte destas partículas, neste caso depois transformar isto para o plástico, portanto é algo que nós também estamos a tentar entrar nessa área aqui no Instituto. E, por último, e a mais importante, é uma das responsabilidades aqui do Instituto, que é proporcionar um forecast, uma previsão da deriva para situações reais, situações em que ocorrem incidentes, por exemplo, em casos de derrames de hidrocarbonetos, neste caso eu mostro aqui uma figura que mostra o acidente que ocorreu na Mauritânia este ano, em que houve um derrame de petróleo muito grande e que afetou uma zona de coral com uma biodiversidade imensa, e mostra aqui aquela imagem clássica do acidente do Prestige, que foi o mar junto à nossa casa, e que foi também um dos impulsionadores de começar a fazer previsão de deriva aqui no Instituto Hidrográfico. E, claro, essa também é responsabilidade quando há situações de busca e salvamento no mar, e que é responsabilidade do BH de fazer essa previsão da deriva. Portanto, todos estes conjuntos foi o que nos impulsionou para começar a desenvolver aqui o modelo de deriva com vários componentes. Portanto, o conceito por trás desta ferramenta é conseguirmos proporcionar uma previsão da deriva baseada em modelos oceânicos tridimensionais, fazer uma adaptação para diferentes objetos, o que nós chamamos aqui de agrange and tracers, ou seja, no fundo é para conseguirmos implementar a deriva para, seja um barco ao mar, seja uma pessoa, seja um ramo de hidrocarboneto ou até um cluster de plásticos, e também proporcionar esta ferramenta em modo de investigação e de desenvolvimento aplicada a algum conceito em concreto. Por exemplo, zonas de acumulação de plástico, fazer forward e backward drift de partículas para descobrir zonas de fontes e sumidores, entre outros. Portanto, o que nós estamos a tentar implementar, e já temos um esquema aproximado ao que aqui eu apresento, mas isto será o nosso objetivo final, se nós conseguirmos considerar condições iniciais, isto é um conceito já em modo mais operacional. Essas condições iniciais serão a posição e a data ou hora em que ocorreu o evento. Nós depois, através dessas condições iniciais, iremos buscar os resultados do modelo, ou seja, vamos escolher a área, vamos escolher as datas. Nós temos o desejo de implementar a possibilidade de fazer a previsão para diferentes objetos, portanto vamos ter esta condição de poderemos ou não, se nós tivermos conhecimento ou se tivermos implementado um desses objetos no nosso ferramenta, poder definir as suas características, a sua dimensão, se tem alguma componente, está a uma certa profundidade, e através dessas características inseri-las no modelo de deriva, que será o nosso modelo de deriva, e tudo isto irá alimentar esta tal ferramenta que nós chamamos Ocean Drift, para no fundo nos dar o resultado final, que será este forecast da deriva. Portanto, o modelo oceânico que estamos a utilizar neste momento é um modelo que é disponibilizado gratuitamente no COMEMS, no Coverno e Cozumarine Service, é um modelo para a zona ibérica, BISCAI e Irlanda, o Atlantic Iberian, BISCAI-Irish Ocean Physics Analysis and Forecast, que eu neste caso agora chamo, a partir de agora, o IB ou PAF, ele providencia 5 dias de previsão, uma resolução de 1 sobre 36 graus, que dá a volta de 3 quilómetros, informação em 50 níveis verticais e para uma área geográfica entre os 26 e 56 graus norte, e os 19 oeste para 5 oeste. Infelizmente, este modelo que nós estamos agora a utilizar não nos permite, por exemplo, calcular a deriva para os Açores, mas isto será algo que nós no futuro iremos tentar implementar, mas, por exemplo, já cobre aqui a zona da madeira, tanto como a zona de Portugal continental. O modelo de deriva que nós estamos a desenvolver, no fundo, calcula o deslocamento de partículas passivas através de um campo de velocidade. Para já, o método de interpelação que nós estamos a utilizar é do nearest neighbor. No fundo, para cada passo de tempo em que calculamos o displacement, ele vai considerar a posição mais próxima da grelha do modelo para ir buscar o campo de velocidade. Isto não é o método ideal, mas é o método que nós estamos a utilizar agora, depois no futuro vou falar um pouco sobre isto. O método de integração é o método utilizado normalmente para este tipo de modelos de deriva, que é o método de quarta ordem de rebuscuta. No fundo, ele vai calcular, em vez de só o passo 1 e o passo final, o passo inicial e o passo final, entre os dois passos, ele vai calcular passos de integração intermédios. Isto permite-nos também ter um deslocamento mais suavizado. E para já, como nós ainda não fazemos interpelação no tempo, o nosso time step ainda está dependente do campo do modelo oceânico e, portanto, neste caso, nós temos um time step de uma hora. Eu falo aqui em modelo oceânico, estamos a falar já na parte operacional deste modelo e, portanto, se nós queremos ter a previsão, vamos ter que utilizar um modelo oceânico, mas este modelo está também preparado para fazer a deriva sobre, por exemplo, um campo de correntes obtido pelo Gaia de Radar. Isto foi um dos primeiros exemplos que eu realizei com os campos do radar no Algarve. Creio que ainda nem tínhamos sequer a antena de fagas, portanto, está só concentrado nesta zona. Mas aqui, a vermelha está à deriva das partículas através do campo de velocidade obtido pelos radares e sobre o modelo e, pronto, isto, claro, como nós queremos esta ferramenta preparada para aplicações também de investigação, podemos considerar também estes diferentes campos e, por isso, é que são módulos separados. Nós tivemos a possibilidade de utilizar este modelo de uma modo semioperacional o ano passado, em julho de 2019, através de quando ocorreu a deriva indesejada de duas boias multiparamétricas, as duas boias que estão sob o canhão do Nazaré, uma foi em premiados de julho e outra foi no final de julho. Como era uma altura também que estava muita gente de férias, eu também ia de férias a certa altura, portanto, também houve a oportunidade de desenvolver um gui, no fundo, que permitia a qualquer pessoa utilizar este modelo de uma forma mais ou menos direta. E, portanto, está aqui a sua primeira versão, ainda é uma versão um pouco rudimentar, mas será algo que nós depois queriremos desenvolver no futuro. Portanto, estas boias estão fundeadas, uma numa zona mais costeira e uma numa zona mais ao largo. Este é o esquema genérico da sua amarração, portanto, tem boia à superfície, mas por baixo tem toda uma estrutura que também irá influenciar a sua deriva. Portanto, quando fizemos os testes, ou seja, pegámos aqui na nossa aplicação, que nos permite pôr a data, a hora, do início da deriva, a longitude inicial do inicial, a unidade da camada superficial foi exatamente considerada para se necessitássemos de calcular a deriva baseada em diferentes camadas de velocidade. E corremos o modelo, e neste caso utilizámos apenas as velocidades da superfície, e verificámos que os resultados eram bastantes encorajadores. Este foi o primeiro evento, que ocorreu a 17 de julho, em que temos que realmente a deriva está aqui azulada, o cálculo da deriva, e aqui a vermelha estão as posições reais. Claro que esta deriva já foi recalculada depois da recuperação da boia, portanto, na altura nós não tínhamos as posições reais da boia até um dia depois, mas a ideia é que foi exatamente no ponto em que partiu, a deriva foi recalculada. E vemos aqui que as diferenças da deriva, apesar do modelo ter feito a deriva um pouco mais para norte, a distância entre os pontos está mais ou menos dentro da resolução do modelo. Portanto, isto prova que a deriva não está a falhar de todo. O segundo evento foi bastante mais interessante, neste caso, apesar de ter dado resultados piores, mas o que verificámos é que foi no início, a deriva estava muito próxima da realidade, mas houve aqui uma altura em que a boia virou abruptamente para sul, sendo um pouco mais devagar e tudo, e começou a divergir bastante da deriva que nós tínhamos previsto. Mas, quando verificámos este resultado sobre um campo de batinteria, verificámos que esta deriva tinha ocorrido quando a boia tinha encontrado uma zona de menor profundidade. O que já nos dava alguma ideia ou uma suspeita de que haveria o cabo também agarrado ainda à boia e que esse cabo teria ficado preso no fundo ou teria arrastado e tinha feito com que a boia tivesse divergido. Portanto, depois as duas boias foram recuperadas, correu tudo bem desta vez. E, no fundo, estes primeiros dois testes deram-nos os primeiros resultados de uma boa aplicação para situações operacionais. O modelo, como estava implementado, dava para facilmente alguém chegar lá e aplicar e conseguir os resultados. Mostrou-nos que, claro, as boias não se comportaram como partículas passivas, a derivar com as correntes da superfície, porque, cá está, eles tinham, depois, quando se recuperou a boia, realmente verificou-se que tinham parte do cabo, ou grande parte do cabo, ainda presos à boia. E, cá está, há outras situações que podem ser impossíveis, nós conseguimos prever totalmente, que se uma boia, neste caso, ou outro, qualquer tipo de objeto à deriva, fique preso numa rede de pesca, por exemplo. O que também foi demonstrado nesta situação é que é essencial haver uma coordenação muito próxima com alguém que esteja a desenvolver um modelo deste género para ser utilizado de forma operacional, com os meios e com os técnicos que depois também estão encarregues da monitorização da deriva e também da sua recuperação. Ou seja, foi importante eu não estar só no meu gabinete, sozinho, a fazer estes modelos de deriva, mas também falar com eles e perceber, não só antes de eles irem recuperar a boia, o que é que eles precisavam, qual é que era o output que seria interessante para eles, como também depois de recuperar, através dos relatórios de campo, perceber porquê que o modelo também não estava a dar os resultados que nós estávamos à espera. Por último, vou só mostrar dois slides sobre uma oportunidade recente que nós tivemos também de testar a performance deste modelo, através do lançamento de dois drifters Icephere, num exercício que foi feito em caminha no final de setembro, e estes Icephere drifters, estes drifters Icephere, derivaram à superfície mais ou menos à volta de 48 horas. Portanto, quando calculámos a deriva destes dois drifters, os dois drifters foram lançados muito próximos um do outro, portanto eles derivaram quase sempre em conjunto, não houve grande diferença nas suas trajetórias, e os nossos resultados demonstraram que o modelo não conseguiu capturar toda a estrutura da deriva destes drifters. Por duas razões, pelo menos. Uma, será que se analisarmos aqui o campo decorrente, nós conseguimos perceber que há estruturas de menor escala que claramente estão a fazer com que os drifters derivem e que o modelo não consegue capturar, portanto se o modelo não consegue, a nossa deriva também não irá conseguir. E, por outro lado, também, porque a nossa camada superficial do modelo tem à volta de um metro, e em certas condições isso poderá divergir consideralmente de um drifter que está a derivar mesmo com a camada mesmo superficial. Neste caso, são drifters com uma dimensão que estarão a derivar. Portanto, se houver alguma divergência nessa camada superficial, as correntes, ele poderá não capturar. Mesmo assim, nós verificámos que isto aqui nós demonstramos é os graus de longitude ao longo do tempo. A vermelha e a cor de laranja são os drifters e a verde é a nossa deriva. E em longitude temos lá o sinal, mas está um pouco desfasado do que realmente aconteceu com a deriva dos drifters. Em longitude nós conseguimos simular bastante bem aqui no início, depois começa a divergir, depois chega aqui a uma altura em que há uma divergência muito grande. E depois vemos aqui isto em relação à distância entre os drifters e entre os dois drifters, ou seja, entre a nossa deriva e o cadão dos drifters. Portanto, aqui nas primeiras 24 horas nós estamos à volta de 2 km de distância e portanto isto é mais ou menos dentro da resolução do modelo, mais uma vez. Depois chega aqui ao fim de 24 horas e temos uma deriva muito grande e nós depois se analisarmos com detalhe, vemos que a deriva, a nossa deriva apanhou uma estrutura que vai para sul, enquanto os drifters apanham uma estrutura que vai para norte e isso depois causa esta divergência. Em termos de discussão, nós aqui conseguimos perceber mais ou menos que realmente este modelo deverá ser utilizado para uma deriva para 12, 24 horas e depois começam-se a se tomar erros. Portanto, se for possível ter a posição, por exemplo, no caso das boias, as boias ainda estavam a mandar a posição, portanto nós podíamos ir ajustando a nossa deriva ao longo do tempo, mas nem sempre é possível, mas o ideal é não fazer derivas muito longas no tempo para reduzir um pouco este erro associado à resolução do modelo. Também será mais interessante e se calhar um bocadinho mais 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 correto, no fundo, é fazer uma deriva estatística. E eu o que mostrei aqui é que apesar de partículas serem largadas em zonas muito próximas, até às vezes no ponto da malha a seguir, elas podem divergir bastante e por isso para reduzir este erro associado ao ponto da malha do modelo, poderá ser necessário implementar um estilo de deriva estatística. E, por último, será sim também necessário melhorar a nossa interpolação e considerar também a interpolação espacial e temporal para derivas de escalas menores. Portanto, para o trabalho futuro, será, este o primeiro passo será melhorar este método de interpolação, eu também não considero que o nearest neighbor será o melhor método, estamos a considerar, por exemplo, uma aproximação bilinear será melhor. Vamos implementar esta adaptação da deriva para diferentes traçadores, validar, 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 e nós vamos aproveitar que estamos num modelo, num projeto em que estão a ser desenvolvidos derivadas de superfície, portanto, vamos ter bastantes que nos vão permitir fazer esta validação. Tentar implementar isto de uma forma operacional e, claro, continuar sempre aqueles estudos aplicados, como, por exemplo, o transporte de objetos a flutuar no oceano, como, por exemplo, o plástico e as zonas de acumulação. Portanto, é tudo o que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu vou esperar para que o Alfre consiga fazer completamente a partir de lá, para que o Alfre não possa ser aqui. Obrigado. Obrigado, Luisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Não vejo que tenha aqui nenhuma pergunta, mas eu queria fazer uma pequena pergunta, aunque vamos um pouco atrás de tempo, mas se me contesta rápido. Está claro que o modelo que aporta a velocidade da corrente está um pouco escasso em quanto a resolução espacial e temporal. E aí has proposto, por exemplo, o uso de métodos estadísticos. Há pensado em incluir também outros processos que podem ser relevantes, como, por exemplo, a interação com o oleagem, a deriva de stocks, sobre todo na capa superficial. Ui, já posso. Ok. Pelo que percebi, a ideia será, a pergunta que me fez foi implementar esta deriva também com outros modelos que, por exemplo, tenho em conta a gestação marítima, a deriva de stocks. Foi essa a pergunta? a pergunta? Sim, sim. Essa é a pergunta, sim. Pronto, é que houve aqui um problema com o som. Pois, claro, a ideia é que este modelo de deriva, ou seja, o modelo de deriva possa ser, possa ir beber a qualquer tipo de modelo que nos ofereça um campo de correntes. ou seja, claro, se der para implementar isso com um campo de correntes associado à agitação marítima, sim, claro que sim, teria interesse em muitas zonas. Obrigado, Luisa. Vamos a passar a la siguiente charla que la vai impartir Vania Lima e trata sobre the application of high frequency radar technology in the detection of tsunamis. É muito interessante, assim que... Obrigado. Boa tarde. Conseguem ouvir? Sim, conseguimos. Boa tarde. Conseguem? Ok. Olá, boa tarde. Já vem bem o ecrã também, a apresentação? Sim. Sim. Ok. Só um momento para eu fechar aqui isto. Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Vania Lima. Eu vou fazer uma apresentação sobre o tema de detecção de tsunamis com base na tecnologia radar de alta frequência. Este é um trabalho que está a ser desenvolvido na divisão da oceanografia sobre a orientação do comandante Santos Fernandes e no âmbito do projeto Ocaso. O projeto Ocaso é um projeto gerido pelo Instituto Hidrográfico e que visa estabelecer um observatório oceanográfico transfronteiriço entre Portugal e Espanha assente na rede de monitorização já existente e tem como objetivo monitorizar e detectar a atividade de zona migénica da área da zona e de forma a providenciar de modo contínuo informação pertinente para as atividades praticadas na zona relevantes para a economia de ambos os países. Da rede de monitorização operada pelo Instituto Hidrográfico fazem parte da rede nacional de radares de alta frequência que é composta por seis radares o radar do norte para sul e do oeste para este o radar do Leste da Palmeira o radar de São Julião Cabos Pichel Sagres Alfanzina e Vila Real de Santo António Os radares de alta frequência são sistemas de reação remota que usam ondas eletromagnéticas na frequência das ondas rádio para medir a velocidade e a direção das correntes superficiais oceânicas e a agitação marítima em frequências entre os 13 e os 30 MHz medindo comprimentos de onda entre os 10 e os 100 metros fazendo medição dos radares de distância de offshore entre os 100 e os 200 km com resoluções de 13 a 12 km e numa precisão de medição de velocidade de corrente até 10 cm por segundo e 10 graus da direção da corrente Quando o tsunami de Italko em 2011 ocorreu já existia uma vasta rede de radares de alta frequência espalhada pelo mundo e suficientes para compilar uma base de dados de sinais de radares de alta frequência o que acabou por conduzir ao desenvolvimento de metodologias de detecção e de alerta de tsunamis utilizando também a tecnologia dos sistemas de radar de alta frequência Assim, no âmbito do projeto do caso foi instalado em setembro de 2018 um módulo de detecção de tsunamis na Estação Radar HF de Vila Real de Peça-Soupa na Estação Radar HF de Sagres localizada no extremo do sudoeste de Portugal Esse módulo esteve em funcionamento entre setembro de 2018 e janeiro deste ano Entretanto no primeiro trimestre deste ano este módulo de detecção de tsunamis da marca CODAR foi transferido para a Estação Radar de alta frequência da Talfanzina Aquilo que levou a esta mudança foi a compactidade da dinâmica costeira de Sagres e portanto como o regime de agitação é melhor comportado digamos assim na zona da Alfanzina fez-se esta transição do módulo de detecção de um ponto para o outro É que tal como expliquei portanto este módulo de detecção de tsunamis foi desenvolvido pela CODAR que concebeu todo o sistema e faz também assistências de sistema Aquilo que o módulo faz digamos é o software o software aquilo que faz portanto aquilo que é feito em termos de método de metodologia é que se dá a detecção da onda da tsunami baseada na velocidade orbital e distingue-se neste caso este sistema de detecção de outros sistemas de detecção também de radar HF mas que são feitos com base na amplitude da onda portanto todo o método é feito com cálculos dos mapas de velocidades radiais partindo do espectro cruzado de radar no curto prazo essas velocidades radiais são divididas em bandas de 2 km paralelas aos contornos batimétricos e são então resolvidas nos componentes perpendicular e paralelo ao contorno de profundidade as médias dessas velocidades numa dada banda são usadas para criar as séries temporais de velocidades onshore e alongshore para cada banda é depois aplicado um algoritmo de reconhecimento de padrões a essas séries temporais para fazerem a detecção da onda de tsunami em aproximação num espetro de 2 a 50 km o algoritmo busca correlações em bandas associantes instantes de tempo próximos ou aquilo que temos como saída deste procedimento todo é aquilo que se signa do Q-Factor que é um parâmetro que quantifica a presença da onda de tsunami é designado como um índice probabilístico de ocorrência e os picos indicam a TCL portanto é feita relativamente às ondas em propagação por caniclar à costa e também na propagação paralelamente à costa tal como expliquei os picos indicam a possível aproximação da onda e podemos ver em alguns relatos na literatura por exemplo na publicação do IPL em 2016 que eles fazem uma reporta também de modo posterior de uma análise de dados posterior de dados de radar a detecção a detecção do tsunami em que detectam esse padrão do tsunami para que factores entre 2000 e 12 mil de valor e também na publicação do ROTL em que o método tsunami que atingiu a costa oeste este dos Estados Unidos na zona de New Jersey em 2013 foi detectado 47 minutos antes da sua chegada no módulo de detecção de tsunamis para um key factor com um key factor de máximo de 2700 portanto isto tudo uma análise posterior dos dados assim no âmbito do projeto do caso pretendeu-se estabelecer primeiramente fizemos isto na Estação de Radar de Ságriga depois na Talfantina estabelecer então um limite de key factor adequado para emitir um alerta de tsunami um limite distinguível entre eventos ou seja que distingue o tipo de evento e também minimizando os falsos alarmes portanto se ainda numa fase posterior fazer uma simulação de cenários hipotéticos de tsunamis atingindo a costa portuguesa em mapeamento do impacto costeiro e em última análise o objetivo é integrar a capacidade de detecção de tsunami com a tecnologia radar no sistema de alerta de tsunami português assim analisaram-se os dados de key factor portanto na Estação de Sábios esta estação teve duas configurações diferentes inicialmente a leitura e as tais a tal aquisição era feita em bandas de 66 km orientação estava portanto a orientação do radar não era ideal na segunda configuração fez-se essa correção em termos de bandas de aquisição de 2 em 2 km e também da orientação do radar os valores máximos detectados nesta primeira configuração foram máximos de 2.620 e mínimos menos 1.050 na segunda configuração estes valores de key factor já aumentaram exatamente porque a orientação já estava corrigida em alfantina aquilo que detectamos neste período entre março e outubro foram muito menos picos comparativamente com aquilo que detectamos em sagres muito menos picos de key factor muito menos máximos pelo menos dois picos de 6.000 por exemplo e foram os picos máximos detectados foram a longshore a longshore o pico máximo foi 3.600 o pico máximo a longshore foi de 6.300 para compreender os picos é necessário sempre analisar e olhar para o espectro perto do instante do tempo dos picos porque para perceber se existe se é um espectro portanto por exemplo neste caso temos um espectro típico na estação de sagres e quando temos o evento vamos ter muito mais níveis de ruído portanto olhando brevemente para alguns eventos podemos ver que em outubro de 2018 olhando para uma série disto para o marégrafo de sagres e para as boias olhando para o marégrafo de sinos e olhando para o nível da agitação para o nível do marégrafo e para a pressão detectamos que houve uma oscilação muito grande na série residual resultante da diferença do nível da altura da água observada e o nível da altura da água prevista e na pressão atmosférica detectamos um decréscimo pronunciado nesse mesmo ponto o pico pronto este pico detectado no marégrafo terá estado associado a uma descida da pressão atmosférica e quando olhamos para os picos máximos de que em outubro de 2018 detectamos no mesmo ponto na mesma altura no mesmo dia 13 de outubro um pico a long shore muito pronunciado e portanto este pico relacionamos provavelmente com esta descida com este low pressure zone este crescimento de pressão atmosférica que terá ocorrido aqui olhando depois para a segunda configuração e para os outros picos que detectamos o que é factor este já na ordem dos 6 mil não conseguimos relacionar com nenhum tipo de evento de análise que se fez de vários dados que temos mas olhando para o espectro verificamos que de facto observa-se um nível de fluido considerável isto em vários momentos nestes vários momentos de setembro de 2019 o mesmo tipo de comportamento aceitamos depois outras ocorrências periódicas outras ocorrências sistemáticas com níveis de fluido consideráveis tanto em setembro como em outubro de 2019 e portanto qualquer portanto existem vários eventos com picos elevados de que é factor mas que são associados a níveis de ruído médio elevado depois houve uma relação que o setor estabeleceu também com eventos sísmicos portanto numa zona próxima da área do radar portanto quando ele ainda estava instalado em SACS neste caso ainda e portanto tudo baseado com a localização a profundidade destes eventos para uma distância até 100 km do radar e o que é factor estaria compreendido num determinado intervalo de tempo de chegada da onda portanto uma onda pelo menos deste comportamento de alteração da velocidade orbital como o sumário portanto o software de detecção de tsunamis esteve em funcionamento da estação radar de alta frequência de SACS entre setembro de 2008 e janeiro de 2020 em Alphazina está funcionando desde março de 2020 os picos de Q-Factor indicam potencial aproximação de uma onda de tsunami e pretendemos neste projeto estabelecer um valor limite para um alerta de tsunami em média em SACS foi gerado um Q-Factor superior a 2000 uma vez por semana e durante este período da segunda configuração detectamos vários eventos mas não conseguimos relacionar com nenhum vários picos mas não conseguimos relacionar com um evento específico em Alphazina este valor médio que é Factor entre 2000 e 1500 e também detectamos vários eventos mas não conseguimos até agora ainda não foi possível dar análise preliminar estabelecer relações com estes picos e eventos outros eventos de facto a ausência de eventos reais para avaliação e avaliação do desempenho do módulo não está acaba por não não ser favorável a conseguir concretizar um estabelecimento de intervalos podemos dizer que a presença de ruído e interferências é uma provável contribuição para as falsas alarmes faz-se e pretende se analisar e minimizar as fontes externas de ruído junto dos radares para perceber até que ponto é que podemos limpar mais esta informação dos picos e a considerar são vários intervalos de que facto associados a determinados níveis de confiança e probabilidade de evento como uma ideia para digamos para a parte mais funcional que aquilo que se pretende em termos de utilização do módulo de detecção dos tsunamis e cruzamento em tempo real de vários tipos de dados dos Q-Factor oceanográficos meteorológicos e sísmicos e portanto é tudo muito obrigada pela vossa atenção Obrigado Vânia neste momento não temos muito tempo para continuar aqui a receber algumas perguntas e sugiro a quem tenha colocado que depois em devida altura penso que até são colegas possam então também partilhar essas questões vou já passar de imediato à última apresentação novamente Então boa tarde outra vez eu agora vou apresentar um trabalho desenvolvido com a Inês Martins e o João Vitorino aqui do Instituto Geográfico e o Carlos Barreira do Plocã que intitulámos On the Synergy Between Remote Sensing and Lighter Observations to Investigate Ocean Dynamics portanto a motivação de começarmos este trabalho foi já o nosso interesse aqui no IH de complementarmos as observações e a nossa rede de monitorização que temos em situ com dados de detecção remota ou de observação da Terra pelo espaço no fundo nós temos dados em situ que têm a sua tem uma resolução por exemplo temporal uma resolução temporal bastante grande se tivermos um ponto fixo no oceano mas cá está temos um ponto fixo no oceano se tivermos a informação de satélite vamos ter uma cobertura muito maior temos alguma frequência temporal bastante elevada portanto temos tempos de revisito hoje em dia podemos ter algumas imagens no mesmo dia por exemplo no programa Sentinel mas não temos a visão sobre a coluna de água vamos só ter a superfície portanto o uso a sinergia entre estes dados que são recolhidos em situ que nos dá a informação da coluna de água e a informação que vem proveniente dos satélites que dá-nos de uma ampla cobertura espacial mas à superfície parece-nos bastante interessante para complementar a nossa observação e monitorização do oceano portanto este trabalho iniciou-se com uma missão chamada Lisboa 2019 foi uma missão onde foi lançado um glider sobre o canhão da Nazaré e ele viajou até a Madeira quando nós propusemos inicialmente este trabalho nós queríamos complementar estas observações do glider com uma altimetria para observar a corrente de Açores e a dinâmica da corrente de Açores mas quando estávamos a analisar os dados verificámos que o glider tinha detectado uma estrutura que poderia ser o médio e quem é o oceanógrafo sabe que não pode nunca deixar passar o médio e portanto nós vamos olhar com mais atenção para este tal médio e vamos investigar a possibilidade de detectar o sinal deste médio através de dados de altimetria portanto como eu disse o glider fez uma viagem desde o canhão da Nazaré até a Madeira está aqui representado nesta linha trajetória mais à frente eu irei explicar em que consistem estas seis letras e também estão aqui algumas estruturas geográficas importantes para a região nomeadamente aqui o canhão da Nazaré e o promontório da Extremadura que vamos falar um bocadinho mais à frente sabemos que esta região aqui é muito interessante em termos de fotografia porque tem uma zona que está muito influenciada pela existência da água mediterrânea a água mediterrânea entra no oceano atlântico pelo estreito de Gibraltar e vai numa corrente intermédia a espalhar-se pelo oceano atlântico nessa corrente podem-se formar estruturas através das suas interações como por exemplo as estruturas topográficas em que vão formar estes médios que nós estamos aqui a falar que nos médios são no fundo são turbirões ou édis formados essencialmente por água mediterrânea e tem aqui um esquema estes médios normalmente encontram-se a profundidade por volta de 2 mil metros e estão muitas vezes associados ou estão presentes em locais associados a estruturas topográficas portanto o Glider iniciou a sua viagem em 4 de abril de 2019 ele atravessou o Canhão da Nazaré e foi percorrendo em Oceano Aberto até à Madeira e durante a sua trajetória ele recolheu dados através do CTB que tinha incorporado dados de temperatura e condutividade através do qual nós podemos calcular a salinidade e profundidade ao longo do trajetório de V até aos mil metros ele desce e ele sobe e nas duas trajetórias tanto a descendente como a ascendente ele consegue recolher dados de temperatura e salinidade o que é algo que não é propriamente comum por exemplo temos os flutuores de água em que ele só tem uma das trajetórias em que consegue recolher os dados neste caso temos dois portanto temos bastantes dados nesta região portanto agora fazendo o snapshot dos dados que ele recolheu desde a Nazaré até a Madeira a cerca de dois meses e dez dias de emissão e nós podemos verificar sim aqui o sinal da água metrânica a água metrânica é caracterizada por água mais salina e ligeiramente mais quente nas profundidades intermédios como o glider só mediu até aos mil metros nós temos aí o limite dos nossos dados e se fizermos um plot de temperatura e salinidade o chamado diagrama TS em que fazemos graficamos os valores de salinidade e temperatura associados a cada ponto de medição e neste caso eu colori esses pontos com a sua pressão a pressão associada para termos uma noção que nesta zona temos as águas mais superficiais e depois à medida que ficamos mais escuros temos as águas mais profundas este diagrama TS é um diagrama típico estaríamos à espera nesta zona do Atlântico em que vemos aqui à superfície temos a presença da água central do Atlântico nordeste e vemos aqui esta inflexão para temperaturas um bocadinho superiores e mas essencialmente de salinidade superiores que estão relacionados com a tal presença da água mediterrânica nós para comparar estes dados e complementarmos com dados de altimetria tivemos que transformar estes dados que estavam nesta tal trajetória em fim numa malha regular e para esta razão transformamos não só a nossa trajetória em 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 secções mas essas secções têm também discretização horizontal e vertical igualmente espaçada estas secções foram consideradas para garantir que temos uma imagem sinótica do nosso ambiente marino no fundo foram divididas um pouco tendo em conta não só o tempo ou seja cada uma destas secções corresponde aproximadamente 10 dias de medições mas também dependendo da região a que estavam associadas e por isso agora poderão compreender esta legenda temos a primeira secção sobre o canhão da Nazaré secção A secção B sobre o promontório da estrematura secção C sobre a planície Bissal do Tejo a secção D e E correspondem a uma secção um pouco dinâmica ou seja dividimos esta secção para cobrir a parte norte e a parte sul onde tradicionalmente encontramos a corrente dos Açores e por fim a última secção a zona da Madeira como vocês podem ver aqui através dos dados de temperatura e salinidade em profundidade para as várias secções temos logo aqui este sinal muito distinto e este sinal foi capturado nesta zona aqui ao longo da planície Bissal do Tejo e corresponde cá está ao que nós achamos de ser um médio esta estrutura foi capturada entre 14 de abril e 4 de maio 2019 foi quando passou sobre a planície Bissal do Tejo encontramos valores anómalos da temperatura e da salinidade a cerca de mil metros e temos uma dimensão de cerca de 100 km onde o centro desta estrutura apresenta uma salinidade de 36.6 de salinidade e uma temperatura de 13.2 portanto estamos bastante confiantes que poderá se tratar realmente do médio de acordo com a literatura e das características típicas do médio e ao fazer o plot do diagrama TS para os perfis associados a esta região nós verificamos realmente esta inflexão aqui para as zonas de temperatura maior e salinidade maior e que é distinta dos restantes pontos que estão mais afastados da água mediterrânea portanto vamos então complementar estes resultados com dados autométricos estes dados também foram retirados do que menos utilizamos para retiramos os dados para o período de observação de 2 de abril a 12 de junho estes dados correspondem a mapas ou seja são dados de nível 4 mapas diários em que temos anomalia da superfície livre topografia dinâmica absoluta e dados da velocidade geostrófica numa malha regular de 0.25 a 0.25 portanto aqui está um snapshot da topografia dinâmica absoluta que no fundo nos dá a ideia de quais é que são os altos e baixos da superfície do oceano temos também a velocidade geostrófica que é calculada através dessas diferenças e anomalia da superfície livre como estávamos interessados em estudar o MEDE nós pegámos nestes dados de alta imetria e para este estudo claro que depois nós podemos estender para outras zonas e para outra dinâmica mas para este estudo nós pegámos nos dados de alta imetria que correspondiam ao local e ao momento em que o Glader passou pela tal secção seca sobre a planície abissal do Teres e o que verificámos para já pareceu-nos bastante interessante é que isto nestes resultados que nós mostramos aqui é uma média dos dados altimétricos para aqueles 10 dias em que o Glader passou nesta área claro que nós podíamos utilizar mapas diários e seguir isso é um trabalho futuro mas mesmo fazendo esta média nós conseguimos observar aqui um aumento da anomalia da superfície livre com cerca de 5 cm de diferença para a parte sul desta secção eu desenhei aqui uma bola vermelha para demonstrar o local aproximado onde está o centro do médio e também temos associado os valores negativos da verticidade relativa que nos indicam que há uma circulação anticiclónica que é comum também estar associada aos médios neste gráfico aqui eu mostro ao longo da distância da nossa secção esta linha preta indica exatamente o ponto onde está esta bola vermelha portanto é mais ou menos o centro do médio a linha amarela é a salinidade a 800 metros de profundidade a temperatura aqui os níveis de anomalia da superfície livre e a verticidade relativa e podemos verificar que nesta zona onde vemos esta anomalia da superfície da salinidade e da temperatura temos sim um sinal de anomalia de superfície livre a aumentar e verticidade relativa negativa portanto no fundo este trabalho ainda é um pouco preliminar nós ainda vamos fazer a análise dos dados de altimetria ao longo do tempo para verificar se conseguimos fazer esta detecção do médio se conseguimos ir mais longe investigar por exemplo quando é que ele se separou e a sua deslocação e principalmente queremos também analisar dados do sentinel 3 que tem uma resolução maior apesar de neste caso nós conseguirmos para ter resolução maior vamos ter só que analisar um track mas temos sorte que é um track que passa perto acho que resolvemente perto da nossa secção C e até na mesma direção este trabalho também teve esta componente interessante que é a possibilidade por exemplo se nós conseguimos detectar estes médios isto foi também em conversas com o Carlos da Plocan porque eles sim eles repararam que o blader tinha ficado mais ou menos preso no médio portanto se eles tivessem possibilidade de o detectar antes se calhar poderiam ter evitado ir pelo médio por exemplo e aí terem otimizado os seus gastos de energia que depois foram necessários para se libertar do médio ou por outro lado se for esse mesmo interesse em analisar a estrutura do médio fazer com que o glider se direcione para a região onde está o médio isto tudo se houver esta possibilidade de identificar o médio e há estudos que indicam que sim no fundo no futuro também vamos analisar os dados da missão deste ano foi uma missão que também percorreu aproximadamente a mesma trajetória mas não terminou na Madeira neste caso foi até às Canárias e fazendo esta análise destas missões contínuas que passam aproximadamente no mesmo lugar é muito interessante porque para nos possibilitar estender este trabalho e por exemplo avaliar se nós nestes dados também conseguiremos observar o médio naquele local por exemplo e também para avaliar a consistência das dinâmicas de outras regiões para já é tudo obrigado Luísa vamos dar então por concluído ou melhor vou também perguntar aqui na plateia porque não tenho oportunidade de colocar na plataforma se tem alguma questão que ainda queiram colocar se bem que já estamos muito em cima já da próxima sessão da Oceanografia 2 alguém quer colocar alguma questão pronto de certeza que hão de surgir questões agora neste intervalo até porque todos os trabalhos foram bastante interessantes houve peço para já desculpa aos participantes que na realidade foram bastante significativos estamos a falar aqui de mais de 60 pessoas que participaram e agradecer a todos também a vossa paciência para algumas dificuldades técnicas que foram surgindo ao longo aqui da apresentação mas que estou certo que não comprometeram as mesmas e deram a oportunidade a que os apresentadores pudessem mostrar o vosso trabalho em curso e agradecer obviamente a todos os oradores pelas vossas apresentações e também deixar aqui um último agradecimento ao Alfredo Esquerdo queres dar aqui também o teu testemunho Parabéns para todos os panelistas han sido todas as charlas muito, muito interessantes e sim que é verdade que coisas do directo nos hemos ido fora de tempo e não há tempo de fazer muitas perguntas e entregar o debate mas estou seguro que as jornadas vão seguir sendo um êxito desde aqui desde España um saludo graças por a invitação e muita sorte Parabéns Muito obrigado Alfredo até uma próxima um abraço aria um o tchau tchau e tchau A CIDADE NO BRASIL